Kátia fez questão de estar presente já no primeiro dia da aula de ginástica. Ela conta que precisa praticar exercícios por causa de um problema de saúde. É importante até porque eu tenho um problema cardíaco, que é a arritmia cardíaca, e a doutora pediu para eu fazer exercícios, que não precisa nem de remédio, nada que é o exercício mesmo que precisa. E também por não ter custo, principalmente, que as academias já tem um custo maior, tem que se deslocar mais, por não ter aqui perto também. Então, é isso que me trouxe aqui. O primeiro dia contou com apenas duas alunas, mesmo que a equipe da Secretaria de Esporte e Lazer tenha convidado todos que estavam na UBS. Mas, de qualquer forma, quem participou, aprovou. Muito bom. É bom a gente fazer o alongamento, começar devagar, foi bem legal. Conforme a diretora de lazer da Secretaria, é importante que agora estas pessoas divulguem e convidem amigos e vizinhos a participar das atividades. A aula se torna prazerosa para que a pessoa venha, faça, goste, continue fazendo, e que ao mesmo tempo ela também já trabalha tudo, trabalha a qualidade de vida, como eu disse, a saúde, trabalha a socialização, porque o grupo se encontra, então fazem novos amigos, vínculos afetivos que se criam nesses grupos, né? Com a prof e com os colegas que estão aqui presentes na aula, né? Quem tiver interesse em participar das aulas gratuitas de ginástica, deve procurar a unidade básica de saúde aqui do loteamento Campos da Serra. Os moradores da região podem se inscrever diretamente com a professora nas quartas-feiras, ou durante a semana com os funcionários da UBS.